Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, vou mostrar um pouquinho hoje da interna dessa Tucson Videozão bem rápido Pra você que tá chegando, já vai se inscrevendo, vai deixando aquele like Comenta o que você achou Dessa forração desses bancos, sensacional Costura programada, linda demais Logomarker em alto relevo Nessa Tucson nós fizemos uma restauração completa Nos plásticos de fundo de porta Tava todo riscado, deteriorado A forração da porta, com esse filetezinho Esses plásticos pretos, esse acabamento preto Completo, mano Completo, deixando a Tucson Toda restaurada, nova, todos os plásticos De acabamento, daqui agora levando No posto, dá aquele grau nos tapetes Deixar ela bem bonitona pro cliente Vou abrir aqui também a parte traseira Esses plásticos também estavam com muito Defeito, né, aqui ainda Aparecem uns detalhezinhos de risco Coisa que colocava, mas estava tudo Embranquiçado, bem feio, fizemos a Repintura das peças, deixando ela No grau, novamente Tucson, pra você também que precisa Do kit, nós viemos pra qualquer lugar do Brasil É só chamar É os guris de Xenxerê O Brasil